Oi gente, então, eu tava agora há pouco, agora há pouquinho assim, faz uma hora mais ou menos, eu tava tentando fazer uma live stream, eu tava tentando, porque tava, meu, 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 foi a maior live stream miada da história da galáxia do universo solar. Eu vivi 2020, tava tentando fazer uma live, tá bom, vivi 2020, era o meu nick do Minecraft Pirata, tava tentando fazer uma live, como alguém que não queria nada, né, e simplesmente, cara, eu devo ter assim, ó, mano, deve ter umas 30, nega, jogando uma cumba, justo. Juro, juro, pelo amor de Deus, tudo começou quando eu me toquei que não dava pra fazer live pelo PC novo, isso depois de ter marcado a live, não dava pra fazer live pelo PC novo, por quê? Porque o PC novo não tem webcam, exatamente, não tem webcam e não daria pra vocês me verem, então falei, vou fazer uma live no PC velho, ok, tudo bem, tudo correu certo, eu comecei a arrumar as coisas, quando eu decidi colocar a live no ar, beleza, tranquilo, de boa. Aí o que acontece? Eu abro lá o bagulho do YouTube e o botão de apertar pra começar a live tava lá, tava verde pra eu poder apertar, mas eu apertava e não acontecia nada, não acontecia nada, nada. Aí depois desse desespero, o que que acontece? A minha internet decide cair, a minha internet decide cair, até agora, ó, não começou a live, até agora não começou a live. Deu 7 horas, a live era pra ter começado às 18h45, deu 7 horas, eu consegui reiniciar a live, eu fiz outra live e tal, as galera teve que migrar pra outra live. O que que aconteceu? Comecei a live, o meu microfone não tava plugado no computador. Sensacional, aí começa a mina dando aquela discutida com a galera, falando que, dando a maior explicação, quando eu descobri ninguém tá ouvindo nada, por quê? Por quê? Porque eu não conectei o microfone no computador, ê, que legal. Mas beleza, depois de um tempo que eu fiquei lá falando sozinha, tava falando com as paredes, eu percebo o quê? Percebo o quê? A bateria do laptop estava acabando, só que só tem uma tomada aqui do lado do meu computador. O que que eu tive que fazer? Tirar a luminária e colocar o computador pra carregar. Fazendo isso, a Facecam ficava mega escura, velho, ficava escura, ficava tipo... Nossa, foi sensacional, a live de hoje foi sensacional, a galera xingou, deu deslike, eu peço desculpa, mas mano, vamos ver isso daqui com uma situação assim, ó, vamos rir pra não chorar. Vamos rir pra não chorar, cara, que eu tô muito triste. Mentira, eu não tô não, tô com medo de vocês cairem putos comigo, mas ok, é nóis. Então é isso, galera, eu preciso... Mano, eu postei esse vídeo assim, só pra dar aquele aviso, só pra mostrar a minha situação de vida, o meu desespero, tá bom? Então eu vou tentar marcar uma live ainda pra esse mês, ou mês que vem. E eu vou comprar a webcam nova, só que só em janeiro, de não sei quando, hein? Então é isso, deixe seu like, favoritos, se inscrevam no canal, é muito importante, é isso aí, um beijão pra vocês e... Falou.